Danilo foi engraçado assim, na forma que a gente se conheceu, um dia o Camilo viu Marcelo Cabrera, viu um vídeo meu no YouTube de Doce Solidar, me convidou para um show dele aqui em São Paulo, assim, eu fui super feliz e tal, levei o disco para ele autografar para mim, só que eu esqueci a caneta. Daí na fila assim, para falar com o Camilo, meu Deus, cadê a caneta? Aí eu encontrei esse menino aqui, falei, me empresta, você dá uma caneta para me emprestar? E ele super, super querido, me emprestou a caneta, que foi possível assim, de eu pegar um autógrafo com o Marcelo Cabrera no meu disco, e depois disso eu encontrei ele numa comunidade, eu acho que do Cabrera mesmo, né? Não sei, é um mistério para mim, não sei. Não sei, eu acho que foi do Cabrera, do Los Hermanos, eu encontrei o Danilo nessa comunidade, vi a foto, reconheci e falei, olha o menino da caneta. Daí fui, adicionei ele, comecei a conversar e a gente ficou amigo, né? Foi super rápido, assim, aí eu tinha uma poesia e falei, poxa, essa... E já conhecia algumas coisas que o Danilo fazia e tal, já tinha ficado até fã dele. Isso eu sofri. E eu fiz uma poesia e falei, poxa, eu acho que o Danilo é a pessoa mais certa para fazer essa canção. E daí mandei essa poesia para ele e a gente fez uma belíssima canção, que se chama Sete Dias, que a gente vai tocar aqui para vocês.